O Cachorro E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu perinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau Ó, ó, ó Ó, ó, ó Miau, miau, miau Amos meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a Mili e seus bichinhos Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 pra você Parabéns pra você Peste na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 roda Caranguejo, peixe é Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!